Oi, gente linda de minha alma, tudo bem? Sejam bem-vindos à playlist Documentos Oficiais. Aqui você vai aprender a elaborar procuração, declaração, ata, currículo, carta de apresentação, ofício, etc. Assim você terá mais oportunidade de exercer a sua cidadania com mais autonomia. Então vem comigo! Eu vou mostrar para vocês agora como se faz uma declaração. É um documento muito simples, fácil de fazer, minha gente. É bem mais fácil que a procuração. No final desse vídeo, bem aqui vai estar o link para o vídeo em que eu ensino a fazer uma procuração. Você pode ir lá também, tá? Na playlist Documentos Oficiais. Queridos, a declaração nada mais é do que um documento muito simples em que nós declaramos alguma situação nossa, alguma condição nossa, tá? Um bom exemplo que eu posso oferecer para vocês de uma situação em que se elabora uma declaração é em situações de inscrição para concursos ou para o Enem, para provas diversas. E vamos supor que alguém que receba uma determinada faixa de renda abaixo de determinado valor instituído pelo concurso, essa pessoa vai ter o direito à gratuidade da inscrição, né? Então, ela pode elaborar, ela deve, né? Normalmente os concursos pedem isso. Deve elaborar uma declaração e nessa declaração ela vai declarar qual é a renda mensal da sua família. Então, declaro para que surta os seus jurídicos e legais efeitos que eu, fulano de tal, possuo a renda mensal familiar no valor de tantos reais. E, portanto, sou, é, sou habilitada, né? Digamos assim, ser agraciada pela gratuidade na inscrição do concurso, tal e tal e tal e tal. É um exemplo, tá bom, minha gente? Eu vou usar esse exemplo para colocar aí embaixo, aí na descrição, tal modelo de declaração, tá bom? Espera só um pouquinho que eu vou para o computador. Olha a chuva, olha a chuva! Espera só um pouquinho que eu vou para o computador explicar mais um pouquinho. Tá bom, meus amores? Vamos lá? Bom, minha gente, para começar, eu quero mostrar aí a configuração da página, coisa que eu não comentei lá na procuração. Então, as margens, o ideal é você colocar 3 e 2, olha só, tá vendo aí? Superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2, que vai ficar em uma configuração ideal para qualquer tipo de documento. Tá bom, minha gente, é a configuração padrão das margens. E agora vamos ao texto, olha só, declaração é o título, você coloca centralizado, todo com letras maiúsculas. E depois você vem à redação aí do texto, tá? Você vem com o seu nome completo, nacionalidade. Olha só, gente, a gente chama isso aí de qualificação. Nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, o número da identidade e do CPF, o endereço completo. Isso tudo é a qualificação, tá? O nome que se dá a toda essa descrição, tá bom? Então, você faz a qualificação sua e depois passa a declarar o que você pretende declarar, seja lá o que for, tá, minha gente? Declaro para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. Pode copiar isso aí. O seguinte, aí vai, né? E aí diz o que é para ser declarado. Daqui a pouco eu vou colocar um modelo. Depois vem o nome da cidade, data e assinatura. Simples demais. Vejam aí uma hipótese, tá bom? Você pode pausar o vídeo para ler isso direitinho, tá? Vejam, o texto tem uma linguagem bem objetiva, bem direta, bem clara, tá, gente? Procurem usar uma linguagem assim. O título é centralizado, o nome da cidade, a data e a assinatura. O texto justificado. Ok, meus amores? É isso aí. Bom, meus queridos, é isso aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Se ficar alguma dúvida, por favor, pergunte, tá? Coloca aqui nos comentários. Aqui na descrição do vídeo está o modelo do documento que você acabou de aprender. Por favor, meus amores, beijo para vocês. É isso. Agora, vamos lá.